Boas pessoal, e falei rapaziada que eu disse trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu tô trazendo mais um react, hoje eu te reagir ao vídeo Fui trollado com um cadeado na orelha do Sir Casio Segundo vídeo do dia, é milagre isso daqui Então, caso você não for inscrito, se inscreve, segue as redes sociais que estão na descrição Snap, Twitter, Instagram, que é muito importante pra você ficar por dentro Bora ver aqui o vídeo, no final a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais Vamos que vamos, deixa eu ajeitar a tela aqui Caso a imagem esteja meio ruinzinha, é porque tá com muito tempo de chuva aqui na minha cidade E meu celular pra gravar quando tá meio escuro, ele fica ruim Mas eu espero que isso não atrapalhe Bom pessoal, eu sou, eu não sei se vocês não estão a ouvir É mais um vídeo trolando o Casio, né Tadinho? Eu tô com a câmera do Casio, eu roubei a câmera E ela andou o dia inteiro à procura dela E eu dormi sem saber, mas pronto, é o seguinte São agora 4h45 da manhã E eu tive este tempo toda à espera com o Pi Acho que ele ainda tá dormindo Nossa, 4h45 Puta corda, já são horas Já são horas, puta, anda lá, caralho, também tô cheio de sono Já dormeceu Já dormeceu, já dormeceu, já Anda aí, puta, anda aí São 4h46, o caralho É aí o quê? Vai lá baixo, caralho Só para trolar o caso Como é que puseste o alquete? Como é que puseste o cadeado? Acende a luz, caralho Tu aí com a luz apagada Acende, puta É a primeira, é a primeira PRIMEIRA, PRIMEIRA Para quieto, para quieto, não vais fazer merda Ah, pessoal, agora já conseguem ver melhor O que eu tava a fazer, eu tenho aqui um cadeado Tenho as chaves do cadeado E para que é que eu tenho isto aqui, puta Segura isto, segura aí Caralho Eu tenho um alargador também Dá para colocar um cadeado aqui, mano Já vou Vale que o quarto dele não é embaixo É embaixo do teu Quem tá aqui por baixo? É o Dark Estou aqui juntamente com o Pi Embarquei nesta aventura Boa à toa Estamos aqui a falar disso, puta Eu vou planear uma trollada ao Casio E andei e fica aí comigo, ajuda-me a gravar Ele, pronto Ah, foda-se, meu São 4h da manhã, caralho Depois pintei este Bom, o que é que nós vamos fazer? O Casio, às vezes, adormece Não sei se vocês sabem, mas ele tem alargadores Aquelas coisas na orelha, sabem? E o que é que nós vamos fazer? Nós fomos à loja de chineses comprar cadeada Mas traem a chave Para aqui a chave, pessoal E aí, já é tipo meter aqui o mó vídeo Assim Então isto no vídeo, ficar com aquilo Tipo, adormecer com aquilo E no dia seguinte, tipo, acordar e ficar tipo Oh, tá fã Sabes que eles lá na França fazem isto aqui Com promessa, tipo Oh, bom amor Para sempre Foi na loja Pronto, o que é que nós vamos fazer agora, então? Eu já fui ao quarto do Casio Ele tem a porta aberta E... Tá sem alargador Ou seja, é perfeito Timing Nossa Já sabe Já sabe Mas também Pega isto aqui Eu pego na câmera E tu mais à frente Tu é que tens a ideia da cena Então pronto Nossa, que dó do Casio, mano Aí começa o comercial no vídeo Obrigado Deixa eu ver que tempo que tava o vídeo aqui Porque do nada começa o comercial 1,57 Vai, vamos continuar 1,57 Go Estão prontos Corre, YouTube Tem mais outro comercial Espero que não pare o vídeo de novo Mas já pode Tô rindo Tô rindo antes de acontecer o negócio Eu tô rindo antes de acontecer o negócio Segurando pra não rir Vai Já tá, já tá, já tá Bora, bora, bora Não, só um barulho Bora, bora, bora Bora, bora Botei quatro também Isso, botei dois Botei, é um som pra fundo Bora Muito fixe o neon azul Pera, bora, bora, bora Pera, bora, bora Faz assim Tira-lhe o cobertor Tira-lhe o cobertor E mete logo Como é que eu vou fazer isto Não vai cortar Ele não vai cortar Só vai Botei, eu tenho orelha Boa Sou quatro da manhã, meu Ele pensa que tá a sonhar, meu Esse cara começa a rir do nada Nossa, esse zoom barulhinho Tá aí, da câmera Que dói Ele acordou Me ajuda, me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda Me ajuda aqui Traca, traca O cara se trancou no quarto Ai, puto, o cara se acordou, meu Mano, eu disse que não acordar, cara Ai, eu também fiz a espada barulho, caralho Ai, o que? Ai, eu acho que não Diz Não tira-lhe o cobertor Não tira-lhe o cobertor Não tira-lhe o cobertor E agora? Não tira-lhe o cobertor Pude, vai estragar a porta Não vai arrebentar isso Ai, puto, que medo Não, puto, não tira-lhe nada Eu tô bem cansado, puto Eu tô com medo de ir na dinâmica Nossa, isso é cinco horas da manhã Os caras a fazer isso Puto, é vingança, filhado É vingança Puto, vais-me partir a porta Olha aí, caralho Pessoal, eu não tenho nada a ver com isso Não tenho nem nada a ver com isso Puto, vais-me partir a porta Puto, vai-me partir a porta Puto, vai-me partir a porta Mas Puto, vai-me partir a porta Vamos fazer assim Vamos fazer assim Estás-me ouvir? Hum Se amanhã Amanhã é um cara Vai-te na tela aqui Vai daí, puto, peraí Puto, se amanhã Que tivés isso na boa E não fizés nada Puto, estou com a câmera pisada Puto, estou com a câmera pisada Estás ali com aquele pendurado? Puto, vou-me fazer assim Se amanhã que estivés com isso e na boa E não fizés nada Um gajo tira ativo Nós temos as chaves Puto, está aqui Puto, vocês já estão sendo duetos Puto, está piçada Puto, está piçada Oh, caso eu não tenho nada a ver com isto Puto, dá-se Mas está a comer Mas entra uma vez a domingo Puto, dá-se Puto, dá-se Puto, dá-se Puto, dá-se Mano, tu é que começaste com esta merda Caralho, eu estás a reclamar Puto, eu vou-te foda-se Puto, dá-se Puto, dá-se Puto, dá-se Puto, dá-se Puto, dá-se Puto, dá-se Ele vai quebrar a porta Ele está a descer, puto Ela caga nisso, man Puto, eu estou com a câmera Puto, eu estou com a câmera Eu estou com a câmera do gajo, mano Caralho Puto, oh Só sendo uma cena Puto, acordou toda a gente na casa Caralho, yeah É só sendo uma cena Não tem nada a ver com isto Não tem nada a ver com isto O que nós vamos fazer é Vamos esperar então para amanhã E ver se o Cásio cumprir o desafio E se ele Fizesse uma cena Tipo, a gente fosse para a tal varanda E tirássemos a chave para a piscina Olha, a casa A gente não tem a chave Puto, tens que ir para a piscina buscar as chaves Ele tem que ir para a piscina buscar as chaves E ele tem que ir para a piscina buscar as chaves Ei, mas isso é mal, não? Sim O pessoal ficou bem chateado Ei, é sério que vocês puseram o Cásio na piscina? Não, o gajo fodeu-me o quarto Agora vou-lhe tirar Já está, já está Ai, ai Não abras, não abras Não abras Diz É o Cásio outra vez Fala abaixo Tira-me isto, velho Isto é muito pesado Toma Cásio, vai dormir Isto está muito pesado Vai dormir Cásio Isto está na boita meio Parece-se um jogo de terror, velho Pô Pô Ei, a cidade de baixo Tu estás tão fudido Ai, eu Ai, eu Uma promessa de amor Não abrimei Pô Não abriam Não abriam Não abriam Eu tenho aqui na mão Agora ficou muito ativo Ele disse que as vais atirar Pronto, ou já ficas a ter a ver com este Mas não sair sacada Puta, atira lá para a piscina Tá O muito geral que é que é? É o falhar, pute Eles vão jogar chargas Pois falhas é o caralho Mas é impossível Como é que a pescina? A luz da piscina está ligada Esquece a piscina Eia, meu Tá muito difícil Olha aí, não soube um piso Olha aí Vai, vai atira lá Atira lá, vai Vai Mas que lindo né velho Não faz isso, vai que erra Caiu Caiu para ali, não caiu, estou a ver ali bolhinhas E agora estou ali, dá mesmo para ver Estou ali mesmo no meio Pronto, ele agora não vai saber E já amanhã ele vai se... Esse cara é louco, esse cara joga na piscina Fecha o store Puta corda caralho, para lá Eu já sei uma maneira que ele acorda Acorda louco Não, não, não Acordaste logo Acordas logo Afoguei-me Amanhã vamos ver como é que corre E vamos tentar estar tipo, vamos acordar já com a camera na mão Caso aconteça alguma merda Por isso pessoal, até amanhã Ok pessoal, são 11 da manhã Quero ver a reação do caso Bora lá ver a chave É, 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 é Está ali a chave, mas nem dá para ver Está ali, está ali Nossa, está ali mesmo Eles deixaram a noite ele com o cara Que dó Não, não, para de gravar a chave Olha aí, olha aí Relaxa mano, isso está a durar assim Não vou me manter mesmo de verdade Pera, relaxa, relaxa Faz cabelo colorido Fiquei dormindo assim Não, não fiquei, vai te f*** É sim, eu vou dizer que a chave estão Mas você não vai desistir Olha os morrugos Estão nem vestindo A cara do Caglio A cara do Caglio Onde é que estão caralho? Estão ali no meio F*** F*** mano, vai para o caralho F*** E tu também Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha o Cagio, é pescador Vai te f*** O Caglio é pescador O Caglio é pescador Pera aí O Caglio é pescador Cuidado, cuidado Vai te f*** Ah, ele foi pular na piscina Ah, começou outro comercial, cara Não, não acredito, Youtube Deixa eu ver o tempo que está parado o vídeo 9h57 Galera, dois comercial, mano No vídeo Vai, gol Está com aquele na orelha F*** O gajo vai... O gajo vai à piscina Pode descer, ele tá... Unão não vai mais filma unacceptable Nananãor OPICO Casioãos É o caso O gajo agora vai mergulhar O dia vai fazer peso Não consegue voltar acima Eu acho que o cadeado vem... O cadeado vem forrujear, ele vai ficar com... Olha aí, cabrão! Já conseguiu pegar. O cadeado vai ficar todos fodidos. Pessoal, foda-se. 100.000 likes para esta merda! 100.000 likes nesta merda! Caralho, Cásio! Estás maluco, Cásio! Pô, tu aparteste o vidro? Pô, se fuder! Caraca! Se comprou o galho! De cueca! Eu achei que vou fechar lá fora, caralho! Quase de que é do vidro! Depois agradece-me pelo vidro, caralho! Deixa o caralho! Vem como é que eu te vou agradecer! Toma um tripé! Digam nos comentários ideias para eu fazer contra o Ant, para trollar o Ant, mesmo agressivo, muito mais agressivo do que isto! Porque ele fez-me passar uma noite com a porra! Do cadeado na orelha! E deixem os vossos likes, pessoal! Vamos bater meta de 100.000 likes neste vídeo! Até a próxima! Fiquem bem! Nossa, que dó do Cásio! Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo! Fui trollado com o Cajado na orelha do Sir Cásio! Vamos falar um pouco sobre o vídeo agora! Cara, eles estão cada vez aumentando as trollagens! Daqui a pouco vai ter tipo... Botei fogo no Cásio enquanto ele estava dormindo! Ou é... tipo... Chamei a polícia para prender o Ant... Sei lá! Vai cada vez piorar o negócio! Como eu disse no último vídeo lá de trollagem em cima do Cásio... Se eu tenho amigos desses morando comigo, cara... Não precisa ser inimigo nenhum! Não precisa ser mais ninguém já! Cara, que dó do Cásio, mano! Eu tenho alargador, ó... E eu sei como pesa! Se você colocar um cadeado ainda mais daquele tamanho na orelha... Dá um peso que pode até às vezes aumentar um pouco mais a orelha, sabe? Tem muita gente que às vezes quer alargar mais a orelha... E bota peso na orelha para aumentar o furo! Dói, mano! O negócio dói! Tadinho do Cásio! A única coisa ruim é que... Dois comercial no meio do vídeo que eu estou fazendo no react... Vou precisar depois na edição parar o vídeo... Continuando... A gente parou duas vezes! Cara, peço desculpas a vocês por ter acontecido isso! Eu não sabia que tinha dois comercial de... Tipo, geralmente tem aquele comercialzinho... Tem aquela propaganda embaixo, né? Mas não um comercial no meio do vídeo! Então peço desculpas a vocês aí! Mas, cara, apesar de eu ter ficado com dó... Eu curti o vídeo! Os caras ficaram até às 5 da manhã só para fazer isso, mano! Mano, o cara é muito cuzão com o Cásio! Deixa eu... Agora aquele momento... Lendo comentários, né? Deixa eu olhar o comentário da galera aqui! Porque o Cásio no final pediu... É... Para a galera comentar... Desafio, né? Trollagem mais pesada! Então eu quero ver se alguém comentou alguma coisa muito pesada mesmo! É... Aqui ó... O canal Hater! Tenta arranjar aquelas pistolas de piercing e fura-lhe a orelha e escolhe um brinco bem podre! Nossa! Que dó, mano! Não faz isso não! Guilherme Gonçalo! Pega a roupa que ele vai dormir e bota aquele pó que dá coceira pra caramba! Nossa! Imagina, mano! O cara vai deitar e começa a se coçar todo! Nossa! Que dó, velho! Nutella 359BR! Ideia do Brasil! Cásio! Corta a barba dele quando ele estiver dormindo! Nossa! Não! Eu acho que barba é causagem demais, mano! Porque tipo... O... O cadeado dá pra você tirar, né? É ruim, mas dá pra tirar a barba, mano! Até crescer de novo! Nossa! Mas eu tô falando que vai cada vez piorar mais essa trollagem! Fica vendo! Leonor Trindade! Se ele fumar... Se ele fumar, faz cigarros com pedras de sal grosso! Quando ele acender o cigarro, vai arrebentar e queimar a boca! Caraca, mano! Os caras tem cada ideia louca, mano! Eu não tenho ideia pra trollar mesmo, então vou ficar na minha! Bom, galera! Esse daqui foi o react do vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Muito fixe o vídeo, né? Obrigado a galera que comentou que fixe é legal em Portugal, né? Então ficou muito fixe o vídeo! É... Não esquece que as redes sociais estão na descrição! O Snap, o Twitter, o Instagram! Que é muito importante pra você ficar por dentro do canal! Hoje aconteceu um milagre de eu postar dois reacts por dia! É difícil, mas vou tentar postar mais frequente, beleza? Até a próxima! Tchau!